Fala aí moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre a nova atualização 3.4 e a Season 6 do eFootball 2024 Dessa vez vamos falar enfim sobre aquela grande atualização que é muito aguardada por muitas pessoas, tá rapaziada? Que atualização que vai fazer de fato um peso estrondoso no jogo Eu vou trazer pra vocês todas as informações aqui nesse vídeo porque enfim já temos data, tá rapaziada? E é claro, fora os conteúdos que nós sabemos que vai chegar E tô lembrando rapaziada, nesse começo do vídeo é daquela moral Se inscreve aqui abaixo pra não perder absolutamente nenhuma notícia do que temos pra trazer pra vocês Nos próximos dias relacionados a eFootball, UFL e EFC Você vai acompanhar tudo aqui no canal rapaziada E vamos sem perder tempo, vamos falar sobre essa atualização Que é uma atualização muito aguardada por muitos fãs de futebol Porque é a atualização de fato, como eu falo pra vocês, que vai fazer aquele peso maior no jogo Lembrando, se você quer jogar esse futebol que você está vendo aí na tela Ou seja, PES 2024, né cara? Compete com mais de 15 mil novas faces 800 novos estádios, 20 novos narradores Mais de 160 técnicos pra vocês utilizarem na Master League Entra aqui no primeiro link na descrição que eu estarei disponibilizando pra vocês O link pra vocês conseguirem estar adquirindo esse PES que você está vendo aí na tela, tá rapaziada? É o melhor PES que temos no mercado Então não perde tempo que você que tem um PCzinho top que jogue o PES 2021 Não perde tempo e garante já o seu patch E você também que joga no console, tá rapaziada? Eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário fixado Um option file bem bacana pra vocês estarem baixando um option file Para a galera do Playstation, tá rapaziada? Então se você tem Playstation 4, quer um option file top também E estará aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo Porque é a maior atualização que teremos nesse eFootball 2024 Diria eu também que é a última, né rapaziada? Já que depois dessa atualização a Chrome só vai voltar a se preparar A voltar suas forças, na verdade, para o lançamento do eFootball 2025, né rapaziada? E como eu falei pra vocês Já tinha a expectativa dessa atualização ter chegado junto com a Season 5 Porém isso não aconteceu, né cara? Apesar da Chrome não ter confirmado a data Eles enrolaram um pouco pra disponibilizar esse conteúdo, né velho? Porque já era algo que já devia ter chegado Visando que é algo que vai fazer bem para a versão do jogo, né rapaziada? Então sim, Konami liberou no seu site oficial Quando é que vai chegar a Season 6? Mesmo fazendo tão pouco tempo que chegou a Season 5 Já sabemos sobre a Season 6 E como já era de se imaginar A Season 5 não vai demorar muito tempo, né rapaziada? Que foi a atualização realmente que não colocou absolutamente nada no jogo Nada de interessante Só realmente resetou a Season para as pessoas jogarem novamente, né? Porque de conteúdo mesmo não chegou a absolutamente nada E a Season 6, rapaziada, chegará em menos de um mês Sim, então basicamente a Season 5 terá um pouquinho mais de um mês E já teremos a Season 6 chegando E no site oficial da Korami diz que a Season 6 chegará no dia 11 de abril Sim, 11 de abril Então falta um pouquinho menos de um mês do que eu estou gravando esse vídeo Para essa atualização estar chegando oficialmente, né rapaziada? Então sim, como eu falo para vocês É sim quando eles já começam a trabalhar Pelo menos deveria, né cara? Porque a gente não vê tantas mudanças de uma versão para outra Mas é quando normalmente eles começam o desenvolvimento da sua nova versão Então creio eu que não será a última atualização no jogo Mas será a última grande atualização Que colocará de fato alguns conteúdos interessantes Essa data é oficial Porque está no site oficial da Konami, tá rapaziada? É claro que a Copa da Season 6 também deve chegar ao update 3.4 Nessa mesma data, né rapaziada? Contudo, é claro que aquilo que a gente já trouxe em vídeos passados Mas recapitulando rapidamente Teremos conteúdos para o futebol brasileiro Como as atualizações de elencos do futebol brasileiro, tá cara? Então isso é bem legal Eu acho que terá mais conteúdo voltado de fato ao futebol brasileiro Porque a temporada europeia já está se encaminhando para a sua reta final E a temporada brasileira está só no seu início, né cara? Em abril é assim quando teremos o início do campeonato brasileiro Então de fato sim, é um torneio licenciado pela Konami, né? Que devia ter todos os seus times licenciados Como sempre teve Então eu creio que será sim uma atualização Que a Konami vai aproveitar para colocar diversos conteúdos brasileiros Como o time completo do Palmeiras Que eu já trouxe para vocês em um vídeo passado Que chegará O time completo do Palmeiras já confirmado Nessa próxima atualização O estádio do Pumas, tá rapaziada? O estádio do Pumas do México Chegará também através dessa atualização Então é um estádio a mais para a gente ter Para os termos E como eu falei para vocês também alguns vídeos atrás A Konami está acertando um patrocínio com o São Paulo Futebol Clube Então creio eu sim que a partir já da próxima atualização O São Paulo chegue licenciado Porque o São Paulo até o momento, cara, tá ridículo Tem o Morumbi e tem o símbolo Mas os uniformes estão genéricos Porque creio eu também que eles já querem colocar os novos uniformes Da New Balance já na próxima atualização E os elencos também dos jogadores Não só do São Paulo Mas assim como do Flamengo também Estão completamente genéricos É claro, creio que o mais esperado de todos É fora isso tudo, né rapaziada? Teremos, é claro, faces Tudo aquilo que vocês já estão acostumados Mas o mais esperado de tudo É sim o modo de jogabilidade A jogabilidade nova, né cara? Uma nova jogabilidade chegando No E-Football 2054 Com muitas melhorias E principalmente, é claro Muitas correções Chegaremos nesse E-Football 2054 Update 3.4 Isso é bem legal E eu vou pretendo sim trazer um vídeo Após a gente testando de fato O que parece que mudou Mas pelo que foi dito pelo Renan Galvani Ele espera muito que chegue o Crossplay Tá rapaziada? O Crossplay sim é muito aguardado Por muitas pessoas E aparentemente pode ser que chegue Nessa versão 3.4 Crossplay que aí como vocês sabem É aquela interação de consoles Onde podemos jogar você no Playstation Com a galera do Xbox Com a galera do PC E também principalmente Com a galera do Mobile, né cara? Então o Crossplay é uma ferramenta Que já devia ter chegado lá No lançamento do 22 Tá sendo adiado Foi prometido para o fim de 2023 Mas tem sim a possibilidade De já ser incluído No update 3.4 E é claro Só para a gente Esclarecer para vocês Coisas como Master League Modo Editor Realmente é óbvio Que não vai chegar agora Tá rapaziada? 3.4 Infelizmente não será a atualização Que enfim colocarão Esses dois modos Que para mim são modos essenciais Que talvez Talvez vamos botar a nossa fé Que enfim chegue na versão 25 Será que isso vai acontecer? Realmente eu espero muito que aconteça Por mais que eu ache Suspeito Não vou falar em provar Mas eu acho suspeito Porque eu até acredito Que pode ser que chegue, né cara? Mas de fato Tem a possibilidade De a gente mais uma vez Baixar o jogo E baixar essa nova versão E dar de cara com a parede E não ver absolutamente nada de novo Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi um vídeo bem curto Para a gente esclarecer um pouco mais Sobre essa grande atualização Do jogo Então deixa o seu like Escreve no canal Para não perder absolutamente Nenhuma informação E eu vou ficando por aqui Rapaziada Uuuuuh Obrigado.